A gente fala agora de outro caso absurdo. A polícia do Rio de Janeiro está atrás dos criminosos que executaram um policial militar com um tiro de fuzil na cabeça. Logo depois do crime, os bandidos jogaram o carro do PM em uma ladeira. Essas imagens são na favela do Quitungo, na zona norte do Rio. Dentro do carro está o corpo de um policial militar. Os assassinos soltaram freio e o carro desce a ladeira desgovernado em alta velocidade. Até bater de frente contra o muro de uma casa. O morador sai para ver o que aconteceu e é expulso pelos bandidos. Eles tentam retirar o corpo do PM do carro, mas desistem e fogem a pé e de moto. O sargento Marco Antônio Matheus Maia, de 37 anos, foi encontrado com um tiro de fuzil na cabeça. De acordo com a PM, ele estava de folga, indo para uma consulta médica quando foi reconhecido pelos bandidos e executado. Ele estava há 13 anos na PM e deixa dois filhos. Em 2020, foi baleado numa operação policial. A Delegacia de Homicídios está analisando as imagens para tentar identificar e prender os criminosos. A Delegacia de Homicídios está analisando as imagens para tentar identificar e atender os criminosos.